Senhoras e senhores, observem o que nós achamos aqui. Uma jacanã e um socó. Essa vermelhinha é a jacanã. Aqui vai voando o socó. Outra é a jacanã. Essa jacanã aqui, eu andei muito em lagoas com meu pai. E nós criamos muitas dessas jacanãs também em casa. E ali no sítio do Cabo Anoel, na Lagoa do Alvrani, tinha muitas. Eu jamais pensei em encontrar ainda uma jacanã bem vizinha, que é o bairro Álvaro Heninho. Que é o bairro São Gerardo. Onde morava o meu irmão Gerardo e o filho. Que maravilha. Estou procurando os pescadores aqui. A gente vai pescar, mas não os encontrei até agora. Mas encontrei beleza da natureza. Olha o pombinho aqui. Veja só a lindeza. Maravilha. Essa paisagem. Outra jacanã é uma estrela. Ela é lá embaixo. Ali é uma jacanã estrela. Ela é azul. Uma parte branca na cabeça. Essa aqui é um outro tipo de jacanã. Eu não vou dizer o nome dessa jacanã. Não é por outra coisa não. É porque eu aconheço por um apelido. O papai colocou. Apelido desse tipo de jacanã. Olha o socorzinho aí. Ele é conhecido como pássaro pescador. Olha o socor voando aqui. Olha o socor voando. Olha o socor voando. Maravilha, senhoras e senhores. Vamos prosseguindo. Olha o voo dos pombos. Vamos prosseguindo. Vamos encerrar esse vídeo aqui. Mas fiquem tranquilos aí que tem mais. Até acharmos esses pescadores, nós vamos filmando aqui a natureza do bairro São Gerardo. Onde morou meu irmão que partiu para o mundo espiritual em 2020. Mas precisamente no dia 5 de julho de 2020. Valeu, Jesus. Tchau, tchau, pessoal. E aí Obrigado.